Sou eu, mãe, proibidão, é Eu agora virei o rei das bundas Esse EP especializado em falar do bumbum da novinha Irlan Gravações, compadre Ó, Irlan Gravações Eu vou mandar só mais um lançamento Pra brincar com seu bumbum Vou te ensinar esses quatro elementos O quinto é o bumbum tom Eu vou mandar só mais um lançamento Pra brincar com seu bumbum Vou te ensinar esses quatro elementos O quinto é o bumbum tom A terra, a água e o fogo O quinto é o seu bumbum A terra, a água e o fogo O quinto é o seu bumbum Na água essa bunda nega fogo Na terra faz o bumbum tom Vai bumbum tom, bumbum tom Seu bumbum tom Bumbum tom, seu bumbum Bumbum tom, seu bumbum Cachorrada compadre Bom pontão, bom pontão, bom pontão, seu bom pontão, bom pontão Gostosa, mãe, vai Vai bom pontão, bom pontão, bom pontão, seu bom pontão, bom pontão Joga no chão, compadre Islã, gravações, compadre, é, alô, Guerreiro Produções As coisinhas A sua bunda tá tão impressionante que acabou virando o quinto elemento, mãe É o proibidão, filho, é o rei da espunda Eu vou mandar só mais um lançamento pra brincar com seu bumbum Vou te ensinar esses quatro elementos, o quinto é o bumbum Eu vou mandar só mais um lançamento pra brincar com seu bumbum Vou te ensinar esses quatro elementos, o quinto é o bumbum A terra, rua, água e fogo, o quinto é o seu bumbum Na água a sua bunda nega fogo Na terra faz o bum bum tom Vai bum bum tom, bum bum tom Seu bum bum tom, bum bum tom Vai bum bum tom, bum bum tom Seu bum bum tom, bum bum tom Cachorrada no paredão, compadre bum 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 Seu bum bum tom, bum bum Eita! É o rei das bundas, compadre Bom botão, bom botão, bom botão, seu bom botão, bom botão Não parei dar um frisinho, tão bom, tá bom pra pegar uma novinha No inverno frisinho, tão bom, pra ficar com a costelinha Não parei dar um frisinho, tão bom, tá bom pra pegar uma novinha Chupar um petinho, chupar uma tiaquinha, chupar uma tiaquinha, chupar um petinho Gostosa, mãe, vai! Chupar um petinho, chupar uma tiaquinha, chupar uma tiaquinha, chupar um petinho Cachurrada, compadre, vai! Chupar um petinho, chupar uma tiaquinha, chupar um petinho, chupar... Gostosa, bebê, isso Chupar um peitinho, chupar uma tiaquinha Chupar um peitinho, chupar uma tiaquinha Chupar, joga no chão, compadre A culpa é de lá, gravações, ô compadre Chega no homem, é, na máxima Guerreiro, produções, tem que respeitar, vamos dizer É o rei das bundas, mano, proibidão No inverno, frisinha, tampão Pra ficar com a costelinha No paredão, frisinha, tampão Tá bom pra pegar uma novinha No inverno, isso Pra ficar com a costela, mãe No paredão, oi Tá bom pra pegar uma novinha Chupar um peitinho, chupar uma tiaquinha Chupar um peitinho, chupar uma tiaquinha Chupar um peitinho, ô Chupar um peitinho, chupar uma tiaquinha Chupar um peitinho, chupar uma tiaquinha Chupar um peitinho, chupar um... Para não, vai Chupar um peitinho, chupar uma tiaquinha Chupar um peitinho, chupar Delícia, mano, isso na frente do paredão, que putaria, mano Chupar um peitinho, chupar uma tchequinha, chupar um peitinho, chupar uma tchequinha, chupar um peitinho Surtei, surtei, velho Bora acabar maluquice Bora voltar a falar de bunda É, isso Acabou esse naipe de pudo A essência do paredão é isso As novinha gostam disso O de quatro Vem de quatro Vem de quatro Isso, bebê Vem de quatro Vem de quatro O moral de Camaçari em Bahia Joga-se pra mim Joga-se pra mim Joga-se pra mim e vem com carinho Joga-se pra mim Joga-se pra mim Joga-se pra mim e vem com carinho Isso Joga-se pra mim Joga-se pra mim Joga-se pra mim e vem com carinho Vai, vai, vai! Joga-se pra mim, joga-se pra mim, joga-se pra mim, vem com carinho Joga no chão,용 co pare No Paredão Só Toca No Proibidão 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 Quero ver tua disposição O controle dessa bunda Quero ver tua disposição O controle dessa bunda Na frente do paredão Joga-se sabão, joga-se sabão Joga-se sabão, joga-se sabão Joga no chão, compadre No paredão só toca no proibidão No paredão só toca no proibidão No paredão só toca no proibidão Oh Hum, hum Esse pão Hum, hum Joga-se Hum, hum Joga-se Hum Vai, vai, vai Joga-se Pum Joga-se Pum Joga-se Pum Joga-se Pum Joga-se Pum Joga no chão, compadre Oh Que mudança Que cheiro é câncer Isso, filha É, tá na frente do paredão com o chino Mas que mudança, que cheiro é câncer rapaz Muda essa bunda balança, muda essa bunda balança Muda essa bunda balança, muda essa bunda balança Muda essa bunda balança, muda essa bunda balança Muda essa bunda, joga no chão compaio Vem de quatro, vem de quatro Chama sua amiga, chama ela, chama É isso, vem Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, isso filha Que coisa linda menina, que maravilha menina Que bunda linda menina, que coisa linda É, que bunda linda menina, que coisa linda Isso, que coisa linda bebê Muda na bunda da amiga, muda na bunda da amiga Muda na bunda da amiga Joga no chão compaio Joga no chão Buda na bunda da amiga Joga no chão compadre Vem de quatro Faz o trenzinho da putaria Faz o trenzinho com a amiga Muda de frente pra tcheco Muda pra tcheco, tcheco, tcheco Muda pra tcheco, tcheco Joga no chão, pô Faz o trenzinho da amiga Muda de frente pra tcheco O trenzinho, isso Faz o trenzinho da amiga Muda de frente pra tcheco É isso, bebê, é Muda pra tcheco, tcheco, tcheco 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 Manda com a tcheca, joga no chão, compadre Pega esse pompom Pega esse pompom Pega esse pompom é o proibidão Filha, é o rei da esponda, bebê Pega esse pompom Joga no chão, compadre Grupinho das amigas pra ralar bunda no chão A novinha do tigril pra ralar bunda no chão Isso, novinha do tigril pra ralar bunda no chão Rola bunda no chão, chão, 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 chão Rola bunda Joga no chão, compadre Vem de quatro Vem de quatro Isso Vem de quatro Vem de quatro Essa é pra bater em todos os paredões, tão ligado? É, e as coisinha mais pra frente, compadre Paredinha, paredão Puta, vem atualizações Equipe Cajasson L.M. do grave Soneca, paredão Chavasca, paredão, compadre, é Derrete paredão As coisinhas lá pra frente O trenzinho da amiga faz entrar em desespero A novinha do tigrinho, é Faz entrar em desespero Joga, puta, continua o dinheiro Vem com a puta, continua o dinheiro Joga, puta, continua o dinheiro Vem com a puta, continua o dinheiro Joga, puta, continua o dinheiro Vem com a puta, continua o dinheiro Joga, puta, continua o dinheiro Joga no chão, compadre O trenzinho das amiga faz entrar em desespero O link das novinha do tigrinho faz entrar em desespero O tigrinho das novinha faz entrar em desespero O trenzinho das novinha faz entrar em desespero Vem vem, vem vem, vem... Vem com a puna gostos do dia Joga puta com a tit teen Vem com a puna gostos do dia Joga, vai, vai, vai Vem com a puna Vem com a puna gostos do dia Vem com a bunda que eu te dou dinheiro Joga a bunda que eu te dou dinheiro Vem com a bunda que eu te dou dinheiro Joga a bunda Joga no chão por parte Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Vem de quatro Bebê Vem de É a preparação das novinha Vem de quatro Brota no baile dança pro proibidão Brota no baile dança pro proibidão Num paredão só toca no proibidão Brota no baile dança pro proibidão Com a roupa da xenta escondendo esse bundão Com a roupa da xenta escondendo esse Tu vai jogando essa bunda no chão 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 Joga no chão por parte Tu vai jogando essa bunda no chão Tu vai jogando essa bunda no chão Tu vai jogando essa bunda no chão Para não, batalha vai vai Tu vai jogando essa bunda no chão Tu vai jogando essa bunda no chão Tu vai jogando isso Vem de quatro, vem de quatro Ai, 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 que legal Ai, ai, que legal Ai, ai, que legal Sua bunda é sensacional Ai, ai, que legal Ai, ai, que legal Ai, ai, que legal Sua bunda é fenomenal Joga a bunda do mal, mal Joga a bunda do mal, mal, mal Joga a bunda do mal, mal, mal Jogar no chão Ai, 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 que legal Só a bunda é fenomenal Só a bunda é sensação Jogar a bunda do mal Jogar a bunda do mal Joga puta do mal, mal, 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 joga puta do... Joga do chão, copate Num paredão só tocando proibidão Num paredão só tocando proibidão Num paredão só tocando proibidão, filha Não vou mais falar de amor com essa menina, só pega Yo kort chotutututututututututututututututututututututututututu Joga... 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 Baby Donkva Amém.